Eita glória que agora não vou precisar Não vou precisar vender os presentes pra pagar a festa, glória a Deus Gente, esse daqui, amigo, gente, esse daqui, foi muito rico Gente, quem me deu esse aqui, vamos passar logo por esse aqui? Quem me deu esse aqui foi a Vanessa Eu amei Eu ganhei muito presente, amigo, eu tenho mais presentes lá em Penedo e também na CO Quer dizer, Barra do São Miguel e Penedo pra pegar também pra jantar Ó, esse aqui foi o presente que a Vanessa me deu, eu amei Eu achei muito bom Pode deixar ele do lado da minha cama, ó Eita, isso aqui Eita O que será? Ah, eu acho que é óculos, eu amo ganhar óculos Eee É cruzinha, boa Ó, combinou? Amigo lindo, bem feliz Cara, ficou muito sua cara Sério? Você ama a sunga? Eita, sunga branca Eu tava até pensando que a Arminha estava bem velha, viu? Conquistou, olha que linda Que linda, arrasou muito Arrasou Eu já vou usar ela hoje na piscina aqui embaixo E ó, o que foi esse? Ah, que lindo Aqui dos três coraçãozinhos, ó Mamãe, Vavó e Luquinhas Ai, gente Amiga, isso aqui foi feito a mão E minha avó Ai, que lindo Amiga, sabia que curvinha no seu quarto da Casa da Barra? Da Barra, verdade Ai, que presente linda, gente Aqui de verdade Eu tô olhando o valor Simbólico O maior preço é o amor É as orações que vocês fazem por mim Vocês fazem por nós Esse pra mim é o maior presente da vida Então quem não me deu presente Eu falo brincando, não se preocupe Porque o maior presente já é o amor O carinho e a torcida que vocês têm por mim todos os dias Que linda Oi, que linda Linda, amiga Esse é da... Da Liga o nome, né? Eita, da Liga Da Liga, acho que é Eu amei, amor Um salto Eu amei Um salto Um salto Olha, elas que botam Eu fiz com um salto Olha a sua foto Que lindo Deixar do lado do meu pato Achei criativo, viu? Achei lindo Gente, ontem quem apresenta assim Diferente, criativo Sabe? De coisas Massas pra usar Guarda aí, tá isso Amei Eu amo usar Eu amo usar Olha que lindo Fica charmosa, né? Vamos abrir essa aqui? Vamos Da Luiz e Tom Agora, olha a caixa Gente, essa caixa aqui é casa do Luiz e Tom Eu não tinha nem visto quando eu tinha ganhado Quem deu esse? Vamos olhar aqui pra que deu esse aqui, ó Parabéns, Lucas Que Deus te abençoe sempre Muita paz e muita saúde Com carinho Zeneta e a Natália Toscana Ai meu Deus Eita Gente, isso aqui é capaz de cair os pés Zeneta e a Natália Muito obrigado, meus amores Gente, como assim Eles ainda foram pro meu aniversário Não cobraram nada Só os cuchas Os besteirinhos Mesmo assim não pega Todo cantor faz isso E ainda me dá um presente Maior presente Pra ter vocês comigo Na minha festa Realizando esse sonho Foi linda De verdade Eita, gente, ó Amém esse sapato Imagina com o look total black Total white Um clássico Que pijama lindo Ai que pijama lindo Eu só usava tipo assim Uma roupa que eu gostasse muito E tal Eu não usava pijama E daí quando eu uso pijama hoje pra dormir Eu sinto que o meu sono fica mais gostoso E tem a vez, sabia? Tem, né? Porque a roupa de pijama são de algodão São mais confortáveis E eu amei muito Lindo, 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 lindo Tô precisando Arrasa o pau Nossa, eu amei essa amanhã, ó Minha carinha, né? E a cor levezinha também Gente, você gosta Não, a cor que eu amo Suzinha branca Nossa, a gente ama ganhar isso aqui Vou botar na casa No quarto Esse mundo de proteção Que nos bebe de todo mal E que só venha bênçãos E vitórias Felicidade pra nós todos Amém Eu amo Um óculos Eita, amor Ela já montou look completo Ó Ficou um gato Eita Meias Eita, foi meia, viu? E bermudinha Eu acho que foi a mesma pessoa Talvez, ou não? Ai, arrasou Nos looks de treino Ó Eu amei Já vou hoje Com a bermuda e a camiseta Arrasou Você viu que linda? Mudaram look completo Olha Qual foi o último que você leu? Não, mas é bom criar o hábito, viu? Gente Eu amo ler livros E eu gosto de ler livro Quando eu tô no avião Quando eu te dormir Lê só uma página, né? Ó Café com Deus, pai Ah, que maravilha Isso é incrível Ah, veio meu coração Deixa eu ver se vê Eu amei muito Aí vem todo dia Tem uma palavra pra mim Me fortificar Meu Senhor Ah, muito perfeito Vou ler muito Deixar assinada a minha cama Acordei e vou ler E vou aprender De Fátima Nossa Senhora de Fátima Fátima Ai, amei Ai, que linda Muito obrigado Eu quero ter a minha Que é a devota Nossa Senhora de Fátima Mas vamos dar ela também Será que você confundir Uma abraçada do Cauã? Eu acho confundido Com a senhora do meu irmãozinho Cauã, hein? Será? Isso eu gostei Aquelas pulseirinhas Que a gente fica brincando Era massa Aí me deram isso aqui Eu amei Vou levar pros meus primos Minhas crianças Ficou todo mundo agora Chorando Ai, cara Eu amei o presente Meu amor Amei, amei, amei Amei muito É o meu anjo Mais lindo do céu Ela, meu paizinho A minha avó Parece mentira Não vou mentir Mas ela é tão viva em mim Que eu esqueço Que ela morreu Acredita? De tão viva Que ela é em mim Em cada detalhe Em cada momento Te amo muito E sinto a energia da senhora O amor da senhora Todos os dias O cuidado O carinho Eu sinto até a senhora Me dando conselho Pra dizer Meu filho Fica calado Meu filho Siga Meu filho Fale Eu te sinto A cada momento E é por isso Que eu Sinto que eu não te perdi A senhora não tá longe De mim não Tá pertinho Porque eu sei Que uma ligação De uma mãe com um filho Não acaba assim não Ela é eterna Até mesmo que ela morra Fisicamente Mas na alma Nossa alma é ligada Pra vida inteira Te amo muito Tchau 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 Tchau